Artista francesa Emily Pico acaba de lançar o seu primeiro álbum intitulado de Nusta Junto, composta por 10 músicas. Com diversos ritmos, o trabalho junta faixas musicais em crioulo e língua francesa. Emily Pico, que desde pequena despertou a paixão pela música, fez o seu primeiro EP de quatro faixas em França e encontrou em Cabo Verde a inspiração para dar continuidade à carreira musical. É mais ali no Cabo Verde que começar a improvisar e trabalhar com o rapaz de música e gravar mais e escrever mais música também. O meu primeiro álbum, Nusta Junto, está gravado ali, no Cabo Verde. O projeto, de título em crioulo, Nusta Junto, representa a terminologia de Cabo Verde e África e segundo explica artista, é composto por 10 faixas musicais de diversos ritmos. O álbum pop, World Music, para modificar, tem outro ritmo também, tem um ritmo de li também, que está inspirado. E tem outra música de estilo de ilha também, um Kizomba, um Zuc, um Reggae. Então, é um universo que está explorado, que está chintando ali, que está bem no meu coração, está na França e na Criol, com o rapaz de ali. O álbum está composto por músicas como Nusta Junto, Pose Impositois, Quase um Toi, I Love You, Mon Coursodade, Restavec Moi, Splinde Sa, Dança Kizomba, Abusado e Mama África Reggae. É música que está falando de alegria e de coração, então tem as histórias de amor, tem música alegre, que é declaração de amor, I Love You, música um pouco chateada, abusada, música de sedução, Restavec Moi, o Dança Kizomba, que está falando de saudade também, para me dizer se é um francês que está morando ali na praia, então tem um coração saudável, que está para um namorado, para uma família, não dá para imaginar o que não crê. Conforme informou o artista, as impressões do público em relação ao seu novo trabalho são bem positivas, adiantando que o projeto já está disponível em todas as plataformas digitais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho